Por que meditar na sua preparação para o seu concurso público? Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, idealizador da Jornada da Aprovação, um canal voltado para aprender a aprender, como estudar, como ter um estudo de alta performance. Num vídeo anterior, eu falei sobre a importância de você saber por que aquele seu cachorrinho sabe que naquele dia ele vai para o veterinário ou ele vai para o banho e não vai passear sem que você tenha contado para ele. E aí eu falei da questão da intuição. E uma das maneiras da gente adquirir intuição é meditando, é na meditação, treino da meditação. Você pode pensar, pô professor, será que vale a pena ficar 10 minutos todos os dias para meditar, para ter um lampejo de intuição? Ora, pessoal, eu já digo para vocês que só por um lampejo de intuição na hora da minha prova, em que eu ficar por duas questões e acertar aquela questão, pode ser decisivo para eu passar ou não no concurso público. Então só por isso eu já ia investir esses 10 minutos diários de meditação. Agora, eu quero te dar mais arsenal de por que você deve realmente começar a meditar para a sua jornada da aprovação. Pessoal, quando a gente, não sei se você já tentou meditar ou se você já percebeu, mas a gente está toda hora pensando. A gente pensa muito. O nosso cérebro está sempre pensando, pensando, pensando. A gente está toda hora pensando. É muito pensamento. E eu não sei se você sabe que o pensamento ocorre através de circuitos neurais em que os neurônios se conectam por descargas elétricas. São descargas elétricas que percorrem percursos neurais dentro do seu cérebro constantemente. Isso gasta muita energia. Pensar gasta energia. Se você parou para analisar, depois de horas de estudo, você está exausto, cansado. Muitas vezes você até quer fazer uma coisa muito errada, que é compensar esse estudo na alimentação. Como você passou muito sufoco ali estudando duas, três horas, você quer compensar aquele sacrifício, porque para você, de repente, pode ser que o estudo ainda seja um sacrifício, aí você pode compensar na comida. E aí você começa a engordar e como você está estudando, você não tem tempo de fazer exercício físico e vira o caos. Mas isso é outro assunto. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre meditação. Então, a gente está toda hora pensando e pensar gasta muita energia. Então, a gente gasta muita energia pensando. Ora, pessoal, se a gente não concatena, se a gente não organiza os nossos pensamentos, a gente está colocando energia fora. A gente está desperdiçando energia. Por que desperdiçar energia? Só o fato de treinar a meditação. Porque o que é treinar a meditação? É parar de pensar e não pensar por alguns instantes. E para eu não pensar por alguns instantes, para essa mágica acontecer, eu tenho que concentrar, me concentrar num objeto, me concentrar num pensamento só, de tal modo que leve a saturação dessa concentração. Então, esse treino diário de tentar a saturação da concentração, faz com que eu tenha muito mais foco no meu dia a dia. Se eu começar a meditar, o meu treino de ter foco, de ter concentração, vai me ajudar a fazer melhor todas as tarefas que eu fazia antes. Tudo aquilo que eu fazia antes, que eu fazia bem ou mal, eu vou fazer melhor. Se eu fazia bem, eu vou fazer muito bem. Se eu fazia mal, eu posso fazer razoavelmente bem. Por quê? Porque eu vou conseguir concatenar energia, concentração naquele ato. Além disso, pessoal, não sei se você já notou, mas a gente, na maioria das vezes, eu arrisco a dizer que 90% das vezes, a gente está pensando naquilo que a gente deve fazer ou naquilo que a gente fez. Ou seja, o nosso cérebro está sempre para o futuro projetando ou para o passado lembrando. Então a gente está sempre no futuro ou no passado. O cérebro está sempre pensando para o futuro e para o passado. O pior é aqueles que ficam pensando no pretérito do subjuntivo. Só pensam naquilo que ele deveria fazer e não fez e acabam nunca fazendo. Então a gente gasta energia no passado e no futuro quando, na verdade, para a gente ter mais foco nos estudos, a gente precisa pensar no presente. E a meditação é exatamente o treino de trazer a mente para o presente. Trazer a mente para o presente. Quando você começa a fazer isso diariamente, semanalmente, mensalmente, todos os dias, você começa a condicionar a poder buscar os seus pensamentos para o presente. E é no presente que você precisa o foco adequado para os seus estudos. Eu não posso estudar pensando na conta da luz. Eu não posso estudar pensando no seriado que eu vou ver de noite. Eu não posso pensar no cinema que eu vou pegar. Não posso pensar na janta que eu vou fazer. No meu estudo. Senão não dá. Não rola. Então eu tenho que estar com a mente no presente. Sem isso, pessoal, é impossível entrar num estado de flow. O estado de flow nos estudos é o melhor estado possível para estudar. Nunca aconteceu com você, de uma sessão de estudo, você olhar, pô, já passou duas horas. Parece que eu estou há meia hora só sentado aqui. Ou que você está, que não seja os estudos, seja outra atividade, que você vê que o tempo parece que passou voando. É porque você estava em flow. Você estava concentrado naquele presente de tal maneira que você não viu o tempo passar. Isso é o flow nos estudos também. Pode acontecer isso. Você vê, a gente vê muito bem nas crianças. As crianças quando estão, ou quando você está lendo um livro, né? Você está lendo um livro, alguém te chama duas, três vezes, e a pessoa grita, pô, de longo. E eu, o que houve? Pô, estou te chamando há horas. Não, não está. Estou lendo aqui. Não, estou te chamando. Ou então as crianças. Às vezes a criança está vendo uma galinha pintadinha, um desenho, um filme. Ou então brincando com a sua boneca, fazendo a sua imaginação, criando a sua fantasia ali. Está concentrada de tal maneira naquele presente que você chama ela duas, três vezes e ela não escuta. E às vezes alguns pais, inadvertidamente, xingam a criança. Não, ela simplesmente não escutou, porque ela estava em estado de flow. E é possível você entrar em estado de flow nos seus estudos. Existem várias técnicas que a gente faz para ajudar isso também. É outro vídeo. Mas você pode, com a meditação, treinar para trazer a mente para o presente. Que é só assim que você vai entrar no estado de flow. Quando estamos vigilantes, nossos pensamentos são como filme, uma película. Muitas vezes em alta rotação. Agora, quando estamos em um estado meditante, nosso pensamento é como uma fotografia. Ele para. Um segundo pode parecer muito tempo. E a prática vai fazer com que o tempo seja literalmente relativo. Essa experiência poderá ser rebatida para a sua vida. Para aquelas atividades em que você já desempenha com maestria. aquelas que você pratica ou treina demais. Como se o tempo fosse diferente para você, antevendo coisas que outros demoram mais. Como se eles pudessem antever movimentos que mortais não conseguem. Ou seja, te dará mais clareza. Portanto, pessoal, a meditação não vai te trazer apenas alguns lampejos de intuição na hora da sua prova ou para a sua vida diária. É muito mais que isso. Com a meditação, você vai estabilizar as ondas mentais. Você vai treinar a estabilizar as ondas mentais quando você está se concentrando em um objeto, em algum movimento, algum som, alguma coisa. Se concentrando naquilo de tal modo que você satule as ondas mentais, você vai aprender a estabilizar, você vai condicionar a estabilizar o seu pensamento. Você vai ter mais foco, direcionamento no seu pensamento. Segundo, quando você vai trazendo a sua mente para o presente, porque eu falei para vocês, é só você olhar e analisar, ela está sempre um para o futuro, para o passado. Quando você trouxer para o presente, você vai ter mais foco e só assim você vai poder convergir para o estado de flow. Isso é o que vai te ajudar para entrar no estado de flow. E o terceiro é que o tempo vai ser relativizado. Você vai estar muito mais aguçado, sua mente muito mais aguçada. Vai fazer com que você, de repente, aquela leitura de estudo ativo, que você, em duas horas, você conseguia ler ou render de estudo ativo 30, 40 páginas do seu livro, pode ser que daqui a pouco seja 50, 60 páginas. Ainda, aquela prova, aquele simulado que você demorava três horas para fazer, daqui a pouco é duas horas e meia. Então, tudo isso vai ajudar com uma tarefa simples que é meditando, que é tentar não pensar. Então, se fez sentido para você, eu quero que você dê o like, eu quero que você compartilhe esse vídeo com quem estuda e peça as notificações do nosso canal, que toda semana tem um vídeo de como aprender, estudo de alta performance e como estudar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.